Agora, olha esse caso, registrado em Alterosa aqui no sul de Minas. Um senhor de 60 anos, que mora sozinho, estava em casa tranquilo ontem à noite, quando ouviu um barulho estranho lá dentro. Tão logo ele se levantou para ver o que era, ele já foi surpreendido por um homem dentro da casa dele. Ele reconheceu o cara na hora, ele bateu o olho e falou, pô, você aqui, vizinho dele, um tranqueira de marca maior, um verdadeiro vagabundo para falar o português bem claro. Pulou o muro, invadiu a casa e queria dinheiro. Ou me dá o dinheiro ou eu vou te bater. O idoso bateu o pé e não cedeu as ameaças. Não vou dar o dinheiro. Resultado, o cara partiu para cima dele com um tijolo e espancou esse senhor até ele ficar desacordado, caído ali. Olha o tamanho da covardia desse ladrão, desse sem vergonha, desse cretino. Ele espancou o vizinho com tijoladas para poder roubar. Você vai ver o que ele roubou daqui a pouco. Mas a casa dele caiu e o Maicon Adão vai contar como foi. Põe no Cidade. O idoso de 60 anos deu entrada na Santa Casa de Alterosa, no sul de Minas, pela manhã. A vítima foi levada pelo filho e alegava ter sido agredida durante a noite por um ladrão. A polícia militar foi acionada pela sala de operações de ofendas a respeito de um roubo que teria acontecido e que a vítima teria sido agredida e estava na Santa Casa de Alterosa. A comunicação compareceu à Santa Casa, fez contato com a vítima, a qual prontamente já identificou o autor. O idoso mora sozinho em uma casa no bairro Bela Vista. Ele disse para a polícia que foi surpreendido pelo suspeito que após pular o muro da residência, o ameaçou e exigiu dinheiro. Estava em casa sozinho, o autor invadiu o imóvel, exigiu dinheiro. E, diante da negativa da vítima, ele desferiu um golpe de vários golpes, utilizando um tijolo, acertou a cabeça e a face da vítima. Em seguida, ele subtraiu o dinheiro que estava no bolso das vestes da vítima e subtraiu também um rádio portátil que estava na sala da residência e tomou como ignorado. Com as pancadas, a vítima ficou desmaiada. E depois, quando acordou, fez contato com o vizinho, o vizinho fez contato com o filho dele, o qual compareceu ao local e acionou a ambulância, prestou socorro para o pai dele. E lá no hospital, a polícia militar foi acionada. A polícia, então, começou a fazer buscas para encontrar o suspeito. Ele foi localizado nas dependências do Parque do Jucão, onde recebeu voz de prisão pelo crime de roubo. Ele inicialmente negou os fatos, negou a autoria do delito. E depois, durante o desenrolar da ocorrência, ele apontou o local onde havia escondido o rádio. Esse rádio já estava tudo quebrado. Em relação ao dinheiro, ele não deu detalhes. Em seguida, após esse rádio ser localizado, sendo registrado o BO, o boletim de ocorrência, o autor foi conduzido à delegacia de policia de Rio em Ariado e ratificado o flagrante. O que chama a atenção é que o suspeito de 40 anos é vizinho do idoso. Segundo a PM, ele mora a cerca de 200 metros da casa da vítima. Ele é conhecido, meio policial, por crimes contra o patrimônio e é, sabidamente, usuário de drogas. Apesar do susto, o idoso já teve alta hospitalar. Ele teve ferimentos na face, no curo cabeludo, mas já recebeu alta, estava sendo acompanhado pelo seu filho. Inclusive, ele também acompanhou a lavratura do alto de prisão flagrante na delegacia de Rio em Ariado. Tranqueira, tranqueira. Aquele que a cara nem queima. Ele tenta negar num primeiro momento, mas depois que a polícia aperta direitinho ali, o cara acaba espanando a entrega que foi ele mesmo. Já tinha até quebrado o rádio. Você vê, o cara não sabia nem o valor daquilo. Ele queria era roubar. Levou o dinheiro, levou o rádio, certamente não conseguiu trocar o rádio na biqueira. Aí quebra, larga jogado. Só causa dano e prejuízo para as pessoas. Isso aí tem que comer cadeia. Não adianta dar segunda, terceira, quarta chance. Esse não é, está mais do que na cara, que esse cara que invadiu lá e espancou o idoso dessa forma para roubar, ele não é o dependente químico que precisa de atenção, que precisa de um tratamento, que está disposto a mudar de vida. Esse não. Esse é o nóia trabalheira. É aquele cara que faz o que for preciso para conseguir dinheiro e age dessa maneira violenta, dessa maneira monstruosa, espancando com tijoladas o próprio vizinho. É cadeia nele, não tem outra alternativa, não tem outra escolha, não tem outra opção. Legenda por Sônia Ruberti